E aí pessoal, beleza? Bom pessoal, estamos aqui com uma nova videoaula. Nessa videoaula eu quero trazer a vocês aqui três métodos de como ambientar as cores de uma imagem. Então nós vamos ambientar as cores da moça aqui com o fundo. Temos as cores totalmente diferentes do cenário, não está incluído no cenário, por causa das cores. Então eu vim fazer a vocês aqui três métodos. Então vamos para o primeiro método, dar um CTRL J. Vamos rasterizar a camada, que esse método aqui só funciona com a camada rasterizada. Aí depois de fazer o método, você pode vir aqui e converter novamente em objeto inteligente, mas por agora nós vamos deixar rasterizado até fazer o processo. Então vamos aqui em imagem, just, corresponder cor. Escolhemos aqui a nossa imagem. Escolhemos a cor correspondente à imagem. Então nós vamos corresponder à cor da imagem saloon, que é o saloon. Bom, então temos aqui as cores do cenário aqui. O que nós podemos atenuar, deixar o tom certo ali. Bom, esse é o primeiro método e como ambientar as cores. Agora vamos para o segundo. O segundo método é com matiz de atração. Como eu sei aqui que o verde e o amarelo estão preluminando, então nós vamos... E ela está bem desaturada também, a imagem do fundo, então nós vamos ter que corresponder por esses dados, né? observando a imagem. Então nós vamos... Aqui dá uma escurecida. Aqui OK. Dá uma desaturada. E vamos levar para o amarelo. Senão um contraste. Dermina um pouco a saturação. E assim temos o segundo método de ambientação. Bom, então vamos para o terceiro. Vamos retirar aqui. Bom, o terceiro método é duplicando a camada do fundo. Camada de fundo aqui. Jogamos aqui essa camada de fundo acima da imagem da moça. Seguramos Alt. E fazemos um Clip Mask na imagem da moça. Bom, não está aparecendo a moça, né? Mas ela está ali, ó. É que foi clipada a imagem dentro da imagem dela, então não aparece aqui. Mas nós vamos aqui em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Então aqui nós temos... Geralmente está aqui, né? A barrinha. Então nós levamos aqui o máximo aqui para ficar só as cores. No ambiente aqui, né? Então nós vamos pegar todas as coisas que tiver no ambiente aqui e vamos adicionar na moça. Vamos adicionar aqui. Adicionar 200. 200 arredondado aqui. Vamos dar OK. Opa! É só 200. Beleza, vamos dar OK. Bom, agora aqui é o modo de mesclagem aqui dessa camada que nós vamos deixar em matiz. E aqui nós vamos alterando os valores aqui, né? Nós podemos diminuir aqui a opacidade também. 70. Vamos deixar assim mesmo. E trabalhamos em matiz e saturação. Dessaturando a imagem. E assim temos o terceiro método. Aqui eu já fiz aqui a sombra, né? Para ambientar a luz e sombra. Então nós vamos adicionar sombra e vamos adicionar luz, né? O Highlights aqui de fora, né? Então vamos adicionar aqui a sombra que eu já tinha feito aqui. Eu fiz um tutorial como fazer sombra já no canal aí. E temos aqui a sombra de contato que vai embaixo dos pés dela, ó. Aqui no caso ficou muito. Mas nós vamos dar uma corrigida aqui, ó. Vamos dar uma diminuída na opacidade. Agora vamos dar uma camada de baixo. Vamos dar uma máscara. E retiramos o excesso aqui que tem aqui na imagem. Então vamos ver. Aqui nós podemos tirar mais um pouco. Vamos revelar mais um pouco aqui. Sempre trabalhando com calma, né? Não precisa ter pressa, né? Não precisa ter pressa, né? Lá que for fazer uma composição, né? Sempre com paciência. E minima um pouco a opacidade aqui. E 67. Bom, então temos a ambientação da moça no cenário, lembrando aqui que dá para trabalhar com outras camadas de ajuste, então nós vamos adicionar agora o Highlights agora, vamos adicionar aqui na moça, vamos adicionar um pouco de exposição, no moço, e nessa camada de exposição nós invertemos a máscara, CTRL I, com um pincel branco, com um pincel branco nós vamos pintando a área do Highlights aqui, então nós vamos pegar um pincel branco aqui, vamos revelando aqui, Highlights aqui da porta, não é muito, mas está vindo uma iluminação aqui de fora, é um Highlights direto, é um Highlights indireto, então não precisa ser muito. Vou pegar um pouco aqui. Vou diminuir um pouco a capacidade. E aí 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 Bom, agora vamos adicionar uma exposição, é, um, escoecer um pouco a imagem, deixar aqui a 50, para combinar com a ambientação de dentro aqui, né, que está meio escuro, então vamos, vamos ambientar melhor aqui, né, a iluminação dela aqui. Então vamos deixar assim, e com um pincel, aqui com um pincel black aqui, nós vamos, nós vamos, nós vamos revelando um pouco da, do Highlights, né, então vou aumentar bem aqui o pincel, e vamos revelando o Highlights aqui dela aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Você pode ir, você pode ir aperfeiçoando também, né, esse método. No caso aqui é, você pode adicionar as cores da pele aqui da mosca também, você pode trazer as cores da pele dela novamente. Apesar de criar uma máscara aqui, uma máscara aqui, você já pode revelar as cores aqui, ó, no caso aqui eu vou fazer aqui, já que estamos aqui no final. Só para Me mostrar aqui como é que vai ficar Bom, então temos a pele novamente Da moça Nós não pegamos muito Porque está muito saturada Está muito Por magenta ali Então usamos um pincel com tuxo de 10% Para revelar A cor da pele dela Então Então é isso aí Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Da videoaula E até a próxima